Boa noite, Chico. O ponto interessantíssimo que o senhor tocou agora é sobre a questão dos impostos. Essa bandeira tem que ser muito levantada, principalmente quem gosta de moto como a gente, porque senão nada vai mudar. Os impostos aqui no Brasil são um absurdo. O governo brinca na nossa cara, as políticas fazem o que querem. E se a gente não pressionar os nossos senadores, nossos deputados, enfim, a classe política que rege as leis, nada vai mudar, porque para eles está bom. Para eles está bom. Então a gente tem que pressionar deputados, federais, estaduais, senadores, porque os impostos aqui no Brasil são um absurdo. A gente basicamente, tudo que a gente compra, a gente paga por dois. Por dois porque a montadora, a marca de roupa, tudo, ela precisa pagar um imposto altíssimo, então repassa para o consumidor. Uma coisa que eu ouvi do consumidor aqui da minha cidade. Esse dia ele falou, empresário não paga o imposto, ele simplesmente repassa para o consumidor. Ah, taxa da alfândega de não sei o que aumentou o frete. Beleza. Ele vai passar o preço para a gente, vai repassar. E quem vai pagar no final é a gente consumidor. Então se o brasileiro não tiver essa consciência, acabou o país, porque é a gente que manda nos políticos. Não é eles que mandam a gente. Tem gente que quer alguma coisa, a gente tem que brigar pelos nossos direitos. Pressionar, pedir mudança. Porque senão, desse jeito aí, acabou o país. Mas a gente sabe que isso é muito difícil, né? O brasileiro, como você falou, é uma mentalidade muito inexplicável até isso. Então, é uma parada que vai demorar anos. Christian, um beijo. Eu só quero fazer uma... Concordo, eu preciso fazer uma correção para você. Você é jovem, eu sei que você é jovem. Mas eu quero muito tirar a mentalidade dos jovens que empresário é malvadão. O que move a economia são várias engrenagens. E uma delas são os empresários. São os empreendedores. Podem ser empresários grandes ou pequenos empresários. Ou pequenos empreendedores. Todos eles, eles giram a economia. E todo mundo paga imposto, tá? O empresário, e aí vamos pensar no empresário grande, que você pode imaginar, né? Quando a gente fala empresário, o cara pensa que é o cara que tem uma frota, uma empresa gigante. Ele, além de gerar emprego, ele paga imposto. Porque cada colaborador que ele emprega tem imposto. Tem um monte de imposto envolvido para você abrir empresa. Para você emitir nota, para você gerar um serviço. Então, tudo isso tem imposto. Por mais que o empresário, ele queira transferir esse imposto para o consumidor, o cliente, ele não consegue transferir tudo. Muita coisa o próprio empresário absorve, tá? E aí vem a questão da dificuldade de empreender no nosso país. Porque muitos desses impostos, eles são absorvidos pelo empresário ou pela empresa. Não é 100% que se passa para o consumidor. Muitos produtos, eles precisam ter até mesmo um valor que a empresa absorve esse imposto para poder ser viável vender. Não é uma defesa cega do empresariado. Mas a gente precisa entender, a não ter uma visão somente única de um lado, entendendo que o empresariado é o vilão da história e que o capitalismo é selvagem, não presta para nada. A gente vive numa sociedade capitalista que tem uma economia baseada na economia capitalista, de venda, compra, movimentação e empresários, empresas. E esse é o nosso sistema econômico, tá? Então a gente tem que entender que todo empreendedor, quem está lá vendendo um pequeno negócio, um serviço, ele paga imposto. Então eu entendo que a sua fala... Mas você como jovem, eu como uma pessoa, como um comunicador, eu preciso deixar algumas coisas claras, tá? Para não ficar parecendo que todo empresário é malvadão, toda empresa é escrota, a empresa não paga imposto. Porque tem muito jovem que está assistindo aqui também. Então, nem muito, nem tão pouco, sabe? Não é 8 nem 80. Então a gente precisa ter uma visão muito equilibrada de tudo. E concordo com o seu pensamento, tá? Eu só quero fazer essa observação. Porque eu acho que o jovem brasileiro, enquanto jovem, ele sempre vê o empresariado, o capitalista, como um ser escroto, sem caráter. É coisa de jovem mesmo, né? Depois, quando você cresce, vai para a vida de labuta. Não estou dizendo que você não trabalha não, tá, Cristiano? Muito pelo contrário. Mas quando você vai para a vida adulta de ver que, e aí consegue empreender, ou pensa em empreender, você vê, cara, quanto imposto, velho. Você paga imposto para o baralho, eu não vou fazer isso não. Ou você pensa assim, pô, bicho, mas eu não tenho opção, para crescer eu tenho que empreender. Eu estou pagando imposto para caramba, velho. Aí você começa a ver que empreender é pagar muito imposto. Então você corta na pele, cara. O empresário sangra também. Assim como o trabalhador, tá? E aí a gente tem que ter sempre a visão equilibrada. E aí a gente tem que ter sempre a visão equilibrada.